Nós vamos assinar o acordo de reciprocidade com o Japão no dia 29 de julho, lá em Tóquio, em comemoração aos 20 anos do movimento Dekasseg, dos brasileiros que mudaram para o Japão. E isso vai levar a esses brasileiros que contribuíram aqui e que contribuíram no Japão, a possibilidade de totalizar esses tempos e requerer os seus benefícios de aposentadoria, que é um direito pela contribuição que eles fizeram. Nós temos também já concluído o acordo com os Estados Unidos, que deve ser assinado nos próximos dias também.